Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês a maquiagem de 5 minutos, que tá assim, um monte de menina tá fazendo, eu acho que eu sou a única que não fiz, né, que não tinha feito, quer dizer, realmente eu não ia fazer mesmo, porque é muito corrido, a gente tem que tá fazendo tudo rápido, assim, e fazer uma maquiagem bem legal, em pouco tempo eu acho nem impossível. Mas, né, eu me enganei, porque eu fiz essa maquiagem aqui bem neutrinha, bem levinha, em pouquíssimo tempo, e eu acho que ela ficou uma maquiagem bem usável, bem legal pra poder sair no dia a dia, então não tem mais aquela desculpa de sair na rua pálida, com cara de pastel, sem uma corzinha, dá muito bem pra você fazer uma maquiagem em 5 minutos, se não dá em 5, dá em 6, dá em 7, no máximo em 10 minutos, Mas dá pra fazer uma maquiagem bonitinha pra você poder sair na rua com uma corzinha, sem sair mostrando suas olheiras, alguma imperfeição no seu rosto, tá? Você pode fazer uma maquiagem legal, bem bonitinha pra você poder sair, mesmo que seja assim na pressa. Então eu fiz essa aqui, ela pode não tá grande coisa, mas dá pra eu sair na rua com ela tranquilamente e não fazer feio. Eu achei ela bem bonitinha, e eu saio com ela na rua sim. Eu não fiz essa maquiagem aqui só pra tag, é uma maquiagem que eu uso no meu dia a dia, como eu falei no vídeo, que vocês vão ver, eu usei ela pra sair com a Emanuele, porque eu saí, eu fui lá mais suceito, eu ia comprar umas roupinhas que eu vou mostrar pra vocês, e eu usei essa maquiagem aqui. Já usei essa maquiagem aqui várias vezes, tá? Não foi só dessa vez que eu saí, já usei várias vezes, porque eu tava sem tempo pra poder fazer uma maquiagem mais bonita, até porque na maioria das vezes quando eu saio, meu marido me dá carona, então vocês sabem como é que é marido, né? A gente não pode tá assim, se endeusando muito na frente do espelho. Então aí, pra aproveitar a carona com ele, eu faço a maquiagem aqui que é bem rápida, pra não sair na rua sem nenhuma cor no rosto. Então ficou assim depois de pronta, eu espero muito que vocês gostem, e se vocês querem aprender como que eu a fiz, é só continuar assistindo o vídeo. Bom gente, então agora eu tenho que correr. A maquiagem tem que ser em 5 minutos. Eu não sei mexer em cronômetro, tá? Então eu vou mostrar a hora aqui pra vocês. Faltam 5 minutos pras 3 horas da tarde. Ó. Tá? E aí quando eu terminar, eu mostro pra vocês novamente o relógio. Não sei mexer em cronômetro, que a gente vai dar risada na minha cara, mas eu nem tô. Eu vou passar este BB Cream da Labelage. Eu só estou com o meu rosto lavado, hidratado e tonificado. Peguei BB Cream demais. Eu tô achando que eu não vou conseguir responder essa tag, mas eu vou tentar. Tem resenha desse BB Cream aqui no canal, tá? Só vocês procurarem. Eu já fiz resenha dele. E também já fiz resenha daquele da Mística. Passar na pálpebra também, tá? Na boca. Ai, socorro. Eu nem ia fazer esse vídeo, mas... A Carol pediu com tanto carinho que eu tô fazendo especialmente pra ela. Tá, Carol? Especialmente pra você. Ó, apliquei o BB Cream. Nem peguei o lencinho pra limpar a minha mão, mas deixa pra lá. Vou agora... Pegar o meu pó da Color Trend. E dar uma matificada. Eu não vou mostrar nada agora em vídeo, gente, que é pro vídeo não ficar muito grande, tá? Vai tá lá no blog, tudo que eu usar aqui. Só mostrei o BB Cream mesmo pra vocês verem o que eu ia usar como base. BB Cream é muito mais prático do que usar base. Aí, eu apliquei meu pó. Vou fazer um leve contorninho. Bem de leve. Tirar o excesso. Tô dando pra vocês verem, né? Aí. Acho que caiu um perinho de pincel dentro do meu olho. Mas vamos continuar. Peguei um pincelzinho de esfumar. E eu vou usar uma sombrinha marrom no côncavo. Bem pouquinho mesmo. Essa sombrinha marrom é a Cinnabar da Mary Kay, tá? Vocês podem encontrar ela lá com a Mari Cosméticos. Essa maquiagem é uma que eu uso no meu dia a dia. Quando eu tô com pressa, eu não tenho muito tempo pra fazer uma maquiagem mais arrumadinha. Pra não sair na rua sem uma cor, eu uso essa maquiagem aqui. Não é uma maquiagem assim, nossa, que maquiagem bonita. Que elaborada. Mas, pelo menos, você não sai na rua sem uma cor, né? Ó, uma sombrinha marrom só aqui no côncavo. Eu não tô fazendo essa maquiagem assim só por causa do vídeo, não, tá, gente? É uma maquiagem que eu uso mesmo no meu dia a dia, quando eu não quero sair na rua sem uma cor. Agora, com o pincelzinho chanfradinho assim, eu vou pegar esta corzinha branca, ó, pra iluminar a gente e a minha sobrancelha. Nem a minha sobrancelha eu arrumei antes do vídeo, porque eu sempre venho com ela já arrumadinha, mas como a maquiagem tem que ser toda feita em vídeo, nem a sobrancelha eu arrumei. Deu. Agora, com o pincelzinho assim pequenininho, esse aqui é pincel de detalhe do kit floral, eu vou na sombrinha assim na vaga da Mary Kay. E dou uma preenchidinha aqui na minha sobrancelha, onde tem umas falhas. Não é essa sombra que eu uso pra arrumar minha sobrancelha, tá? Que eu uso é a 33 Chocolate da Pão Vel. Mas como eu já tô com essa aqui na mão, eu vou usar essa daqui mesmo. Aí, máscara em color pra pentear a sobrancelha, eu nem sei que hora que tá ali no relógio. Eu não vou editar esse vídeo, então vocês vão ver que eu não roubei. A hora vai tá certinha. Mas pela hora que eu comecei aqui a maquiagem, vocês podem ver pelo tempo do YouTube aqui embaixo no vídeo. Lápis de champanhe da Pão Vel na linha d'água. Acho que no dia a dia um lápis clarinho fica bem bom. Máscara Magnify do Avô. Que eu ganhei da minha amiga Anny. Beijo, Anny! Essa maquiagem aqui eu usei até semana passada pra sair com a Emanuele, que eu fui no centro da cidade. Eu fui lá na Sul Center comprar umas coisinhas, umas roupas, que eu vou mostrar pra vocês. E foi essa maquiagem que eu usei. Não sair pálida na rua, com cara de fantasma. Uma maquiagenzinha que dá pra sair na rua tranquilamente. Embaixo. Embaixo eu aplico bem pouquinho. Eu não usei corretivo, tá? Porque o BB Cream já cobre um pouquinho as minhas olheiras. Então por isso eu não apliquei corretivo. Deu. Agora eu vou pegar o pincel de esfumar e passar aqui pra tirar a máscara que borrou um pouquinho. Aí. Blush agora. Eu vou usar o da Color Cringe. Da Avon, o pêssego. Na cor pêssego, né? Eu tenho usado bastante esse blush durante o dia, porque ele é bem levinho. E dá uma corzinha rosada nas maçãs. Com essa maquiagem dá pra usar um batom rosa. Eu já usei batom rosa com ela. E ficou bem bonitinho. Mas hoje eu vou usar outra cor. Eu vou usar esse aqui da Fenza. Na cor 02. E ele é nudezinho. Eu dei um igualzinho pra minha amiga Jéssica. Veja, Jé. E pronto. A maquiagem está pronta. Agora eu vou apertar aqui, só pra ver a hora. Porque o meu visor apaga. Opa. Não quer acender? Eu terminei exatamente as três. Quase três e cinco da tarde. Ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo? São quase três e cinco, ó. Então, eu acho que eu consegui fazer a maquiagem de cinco minutos. É uma maquiagem básica. Bem neutrinha. Bem levinha. Pra usar no dia a dia, tá? Quando você não tem muito tempo pra fazer uma maquiagem muito elaborada pra sair. Ou porque você tá com preguiça mesmo de fazer uma maquiagem muito tchan, né? Você pode fazer essa daqui, tá? É só um côncavo marcado com marrom, rímel e um lapizinho na linha d'água. Um lapizinho claro. Eu usei o champanhe, mas se você gosta de usar preto ou marrom ou colorido, no dia a dia pode usar. Não tem nenhum problema. Tá? Um batomzinho nudezinho. A bochechinha um pouquinho rosada, tá? E ficou assim depois de pronto. Uma maquiagem bem levinha e eu realmente consegui fazer ela bem rapidinho dentro do tempo, né? Acho que eu consegui fazer. Então, ela ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Você, Carol, espero que tenha gostado também. Como eu falei, eu não ia fazer, mas como você pediu com tanto carinho, seria crueldade da minha parte não fazer, tá? Então, eu fiz. Espero que você tenha gostado. Fiz com todo carinho do mundo. Eu adoro você, adoro te assistir. Tô gostando muito que você, assim, não parou de gravar vídeos, porque surgiram comentários chaves pra você. Você tinha pensado em parar, mas graças a Deus, ainda bem que você não parou, tá? Continue gravando, porque eu adoro você em primeiro lugar e adoro assistir os seus vídeos também. Tá, minha flor? Então, eu espero que você tenha gostado e que vocês que assistiram tenham gostado também. Um beijo da Pri, fiquem com Deus. Ah, e não esqueça de clicar aqui embaixo em gostei, pra mim, pra me ajudar na divulgação. E favoritar, se você gostou do vídeo ainda mais, e se inscrever aqui em cima, tá? Lá no blog vai ter tudo bonitinho, assim, os produtos que eu usei, com os nomes, tudo certinho, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!